Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Kastov762, ela que mesmo depois do nerf continua extremamente poderosa, principalmente nesse setup que não só tem um alcance dando muito bons, mas também um controle de rico excelente, podendo ser utilizada a médias e longas distâncias. Então se curtirem o vídeo, se curtirem a classe, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá muito boa de se utilizar até hoje. Ela teve um nerf aí recente na Season 3 Reloaded, né, diminuindo o dano nas extremidades, mas mesmo assim se você for preciso acertar bastante tiros do peito pra cima e continua uma arma extremamente letal com TTK muito bom. O único problema dela, né, como eu sempre digo ali, é o recuo visual dela, então acima ali de 60 metros acaba sendo um pouco difícil a utilização, mas o recuo dela em si nesse setup tá muito bom, então dá pra controlar ela tranquilamente até ali só 60 metros. Então bora começar aí com a boca, que a gente vai tá utilizando aí a TYLR8, que vai auxiliar bastante no controle de recuo horizontal, ajudando bastante, principalmente a gunfights a longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes focados na estabilidade recuo e no controle de coice da arma, sendo o controle de coice da arma próximo ao 0.23, então 0.23 no controle de coice da arma. E a estabilidade recuo a gente vai deixar aí no máximo, então 0.80 na estabilidade recuo, esses são os ajustes da TYLR8. Agora na parte do cano, a gente vai tá utilizando o cano CAS10 584mm, que não só vai auxiliar no alcance de dano, mas também na velocidade projéteis, na prisão tiro livre e no controle de recuo. Obviamente que a prisão tiro livre é só um bônus, o que importa mais aqui pra gente é o alcance de dano, a velocidade projéteis e principalmente o controle de recuo adicionais. Então esses são os seguintes ajustes focados aí na firmeza no recuo e no alcance de dano, sendo o alcance de dano aí no máximo, então 0.40 no alcance de dano. E a firmeza no recuo também no máximo, então 0.50 na firmeza no recuo. Esses são os ajustes do cano CAS10 584mm. Agora na parte do acoplamento, a gente vai tá utilizando a F-Tech Reaper 56, que vai auxiliar na estabilidade ao mirar parado, mas também na prisão tiro livre. E a estabilidade recuo, ajudando bastante no tracking aí dos inimigos, a seguir os inimigos enquanto você está atirando, principalmente ali até seus 50, 60 metros. Então esses são os seguintes ajustes focados aí na estabilidade recuo e na estabilidade ao mirar parado, sendo a estabilidade ao mirar parado próximo ao 0.32. Então 0.32 na estabilidade ao mirar parado e a estabilidade recuo a gente vai deixar aí no máximo, então 0.80 na estabilidade recuo. Esses são os ajustes da F-Tech Reaper 56. Agora na parte do carregador, a gente vai tá utilizando aí o carregador de 40 projéteis, que é praticamente o carregador meta aí da Kastov 762. 30 balas é muito pouco, então 40 projéteis como é o máximo, a gente vai tá utilizando aí o carregador de 40 projéteis. E por último e muito importante aí a lente, que eu vou tá utilizando a mira OPV4, mas obviamente mira é muito de gosto. Você pode tá optando por qualquer um da sua preferência, tem gente que gosta de utilizá-la também com a Corona em Mini Pro, também é bem bacana. Mas no meu caso eu vou tá utilizando a mira OPV4 com os seguintes ajustes focados na velocidade pra apontar a mira e a posição longe, sendo a posição longe aí no máximo. Então 1.65 na posição longe e velocidade pra apontar a mira próximo ao 2.39. Então aqui pode ser aproximado, tá? Não tem problema, vou deixar aqui no 2.36. Mas próximo aqui ao 2.39 já tá de ótimo tamanho na velocidade pra apontar a mira. Então esses são os ajustes da mira OPV4. Então como eu disse é uma arma que continua muito boa de se utilizar, principalmente nesse setup, que não só tem um controle de recuo muito bom até os 60 metros, mas também um alcance dano muito bom. Ela teve ali um nerf na parte das extremidades, mas mesmo assim não afetou quase nada dela. Se você for preciso acertar bastante tiros do peito pra cima, ela ainda continua deletando. E como eu disse, o problema dela em si não é nem tanto o recuo dela, e sim o recuo visual, que acaba sendo um pouco chato acima ali dos 60 metros. Mas no geral é um recuo muito bom essa classe tem, dá pra utilizá-la tranquilamente. E se você já curte a Kastov, testa essa classe que eu tenho certeza que você vai curtir ainda mais. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe. E se curtirem mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem, se ainda não forem inscritos. E se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que continua valendo muito, muito a pena. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, e bora ver essa arma em ação. Ah, moizé, espero que eu curti a ranked, cara. Espero que eu curti, mano. Gostei do, tipo, sistema de pontos e tal, mas é normal, mano, ser mais paradão mesmo. É ranqueado, né? É normal assim mesmo. É... Putz, vou tentar pegar aqui na reta, velho. Hum, mano, olha o cara aí. Nossa, achei que ele tinha me visto. Nossa, tá lá do topo. É, e eu tomo tiro de dois ao mesmo tempo. Por que eu excluí o vídeo? Agora tô aí, tomando na cabeça. Perdi já. Meu Deus do céu. Smoke me salvou fortemente. Onde está, você tá fazendo a coroa? Onde está? Cara, onde está acontecendo? Onde está acontecendo? Da onde vocês estão vindo, mano? Tô entendendo, é mais nada. Não, smoke é meta demais, pô. Smoke aqui, pô. Salvou assim no nível absurdo, velho. Salvou demais, velho. Fale que a gente tá cheio da grana. Não tem compra, né, mano? De boa, Felipe, de boa, pô. Não, eu tô percebendo, pô. O bichão tá... Tá querendo muito a Bryson, velho. Bichão tá alegre com a Bryson. Calma que vai chegar a vez dela, pô. Eu não sei se vai dar pra fazer 20 kills essa partida também, mano. O problema é esse. Ah, se cair, não me dá tritmo, se cair aqui. Não, mano, eu vou ter que usar 20 kills, pô, pô. Meu Deus. Se cair, não é mais nada, pô. Tô tomando tiro do mundo. Tô tomando tiro do mundo. Tô tomando tiro do mundo. Não tem nogeto, pô. Também não tem nada, pô. Só tô indo, velho. Só tô indo reto. Ah, tralhão Tralhão, velho Tralhão é novo pra mim, velho Vou xingar a minha tropa Nossa, aí o cara tá na rede glitch Igual eu falo, mas essa arma aqui Ela não funciona com rede glitch Essa arma, se o cara tiver em rede glitch Acabou Mano, eu tenho que tentar subir Em cima desses bagulho aqui, velho Será que vai vir o cara pra cá? Ó, tem cara ali O cara lá no teto, lá em cima O cara me mirando daqui, mas Se ele tiver no rede glitch Não tem o que a gente faça Meu Deus O cara lá no teto Eu não estou entendendo mais nada Pode chamar esse cara pra cá, será? Por que o cara estava olhando pra cá, velho? É, mano, eu estou sem, estou sem máscara Mano, saiu 20 kills, velho Saiu 20 kills Temos um sonho aqui Mano, tem uns caras pra lá, mas eu quero pegar esses caras que estão pra esse lado aqui, velho Mas pegamos 20 kills, mano Não sei nem o que dizer Na moral, estou tomando mira, mas do cara que está muito longe daqui Vambora, 20 kills, vambora Vambora É isso, pô, o objetivo bateu, mano É isso, mano, eu estou com receio de ter cara pra cá Tem cara me mirando de lá Ela tem mesmo Nossa senhora, travou tudo aqui Vara, vara, vara Nossa, mano, não pode fechar no mar pros caras lá Aí já era pra gente mesmo Nossa, olha onde o cara está Aí a gente está falando da Kastob, né, mano Aí a gente está falando de uma arma que, né Não é lá essas coisas aí de muito longe Nossa, sério, velho Achei que ele ia morrer pro Geiser Nossa, a safe está pra gente, mano Vamos comandar, velho Meu Deus, ganhamos Meu Deus do céu Didi do mal de Snoop Dogg Para, 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 para Vambora, é isso, mano Pô, velho Pronto, mano, saiu, velho Olha o outro xingando de hack ali É isso aí, mano É, vambora Saiu o vídeo que eu excluí, velho Vambora Cara, xingando de hack É isso aí mesmo, cara Vambora, mano Pô, excluí o vídeo, mas consegui de novo, mano É isso, cara Olha os caras hack arrombados Que isso, cara Pô, mano, deixa eu fazer meu vídeo, cara Vambora, mano Olha lá O cara está muito puto, cara Olha lá Vambora Não, 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 molecada Deixa o likezão aí, molecada Pô Quem não deixou o likezão aí Pô, brincadeira, mano Pô, brincadeira, mano Pô, brincadeira, mano